Ei DJ Uel, solta a putaria pra elas cachorro E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós mulher Se é louco vou comer uma perereca Se é louco vou comer uma perereca A novinha me ligou, tem ninguém na casa dela A novinha me chamou, tem ninguém na casa dela Essa novinha é maluca, essa novinha é sapeca Se é louco, se é louco, se é louco vou comer uma perereca Se é louco vou comer uma perereca A novinha me ligou, tem ninguém na casa dela A novinha me chamou, tem ninguém na casa dela Essa novinha é maluca, essa novinha é sapeca Sa louco, sa louco, sa louco Vou comer uma pereiraca Sa louco, vou comer uma pereiraca Sa louco, vou comer uma pereiraca Se é louco, vou comer uma perereca Se é louco, vou comer uma perereca A novinha me ligou, tem ninguém na casa dela A novinha me chamou, tem ninguém na casa dela Essa novinha é maluca, essa novinha é sapeca Se é louco, se é louco, se é louco, vou comer uma perereca Se é louco, vou comer uma perereca A novinha me ligou, tem ninguém na casa dela A novinha me chamou, tem ninguém na casa dela Essa novinha é maluca, essa novinha é sapeca Sa louco, sa louco, sa louco Vou comer uma pereraca Sa louco, vou comer uma pereraca Sa louco, vou comer uma pereraca